Bem, eu estou aqui na coletiva da Associação Brasileira de Angus e tenho o prazer agora de conversar com José Roberto Pires Weber, que é o presidente da associação, que fez um anúncio muito importante hoje, que é a respeito do Ultra Black. Explica para nós, para o ouvinte do AgroLink, do que se trata. Bem, na verdade o Ultra Black é uma raça nova, oriunda da Austrália, que nós estamos trazendo para o Brasil e onde a Associação Brasileira de Angus será, por delegação do Ministério, a entidade autorizada a fazer os registros do nosso país. Então a Angus, que era uma entidade promocional de raça, agora passa a ser também uma entidade registradora da raça Ultra Black, que nada mais é do que um cruzamento entre Angus e Zebuínos, na proporção de 81% de sangue Angus e 19% de sangue Zebuíno. Isso vai viabilizar com que esses animais, a critério, evidentemente, de cada pecuarista, possa ser utilizado no Brasil Central, em condições de climas mais quentes, é um animal mais resistente a ectoparasitas, portanto vai enfrentar melhor os problemas decorrentes do carrapato e é uma ferramenta a mais que nós estamos disponibilizando, sem achar que é a oitava maravilha do mundo, nem que vai resolver tudo, mas que é mais uma possibilidade do pecuarista poder executar melhor o seu trabalho de produção de alimentos. De outra parte, é uma raça que vai trazer, além de todas as qualidades do Angus, habilidade materna, precocidade, qualidade e maciez da carne, vai juntar a isso as características positivas dos Zebuínos, com uma raça mais resistente, uma raça que tem mais defesas contra o ambiente agressivo e isso tudo vai fazer também com que essa raça, pelo seu grau de 81% de Angus, possa ser empregada dentro do programa de carne e Angus de qualidade, porque hoje a demanda de carne e Angus não está sendo atendida pelos animais que nós temos, isso considerando-se que o ano passado abatemos 500 mil cabeças e somos o maior programa de carne certificada do Brasil. Portanto, o Ultra Black veio para ficar, nós já estamos também anunciando, quero anunciar os leitores do AgroLink, que em 2020 teremos um leilão, primeiro leilão nacional de Ultra Black, como uma forma de estimular desde logo os produtores a realizarem os cruzamentos necessários para atingir essa raça, que é uma raça pura, oriunda de cruzamento, mas é um sintético puro, que tem que cumprir todo aquele rigorismo determinado pelo Ministério e que nós já estamos tendo a oportunidade de venda dos animais e demonstrando que esses animais poderão e deverão integrar o programa de carne e Angus, que tem uma bonificação extra sobre o preço de carne no mercado. Com certeza. Bom, e falando um pouco agora sobre a carne e Angus, a presença dela na Expo Inter esse ano, quais são as expectativas? Bem, a carne e Angus tem sido sucesso. Eu, sem falsa modéstia, te diria que é uma carne, é uma grife de carne. Hoje, no mundo inteiro, tu falar de carne e Angus te traz à mente carne de qualidade. Mas, para o Inter, nós vamos estar participando da vitrine da carne, que é um evento liderado pela Farsul, onde os cortes de carne e Angus serão apresentados ao público em geral. E também vamos ter o nosso restaurante no Parque de Exposições, no nosso stand, que só serve carne e Angus, uma carne diferenciada, onde todos poderão provar o sabor e o diferencial que ela tem. Muito bom. Eu tive a oportunidade de provar aqui e confirmo. A palavra do presidente realmente é muito boa. Fica, então, o convite para todos irem até a Expo Inter. Sem dúvida. Eu convido o pecuarista e convido o homem da cidade, que ele vá lá para ele ver do nosso trabalho, para ele saber da nossa dificuldade, para ele entender que as coisas não são fáceis. E diria mais, nós estamos num momento difícil também para a pecuária. Do ano da safra anterior, de 2016 para a atual, nós tivemos uma queda de 24% dos preços dos produtos agrícolas, sem que tivéssemos nenhuma redução no preço dos insumos. Portanto, nós estamos lutando com muito denodo para superarmos a crise, o que certamente nós vamos fazer através da qualidade, que é o que nós prezamos na Ressa Ramos. Muito bem. Obrigado, presidente. Boa Expo Inter. Foi um prazer. Esperamos todos lá no Parque Assis Brasil. Obrigado.